A CIDADE NO BRASIL 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 Isto é assim, está a andar sozinho. Cristiano, estás pronto? Miguel, vai com calma. Cristiano, vou a celular a mais. Uhul! Prepara-te para a curva. Uhul, vai pegar. O testa não estava à espera. Muito menos eu. Incrível! Uhul! 5G do Mel. Sente que é real. 5G do Mel. Sente que é real. CIDADE NO BRASIL 6G do Mel. 6G do Mel. 2G do Mel.